Segundo as investigações, a droga comercializada pela quadrilha era guardada e fracionada em imóveis localizados nos dois municípios. Como por exemplo, um apartamento no bairro Oficinas, em Tubarão, uma casa no bairro Alvorada e uma lavação no bairro Caçador, estes dois últimos em Capivari de Baixo. Dos locais foram encontrados vários torrões de maconha. No apartamento estavam 547 gramas da droga. Já na casa, em Capivari, mais 160 gramas foram apreendidos. Nos celulares dos envolvidos foram encontrados 5 micropontos de LSD. Também foram apreendidos uma balança de precisão, dinheiro, celulares, facas e materiais para embalagem de drogas, documentos e papéis ligando o restante da quadrilha. Na frente do prédio, em Tubarão, um veículo pageiro também foi apreendido. Cinco pessoas foram presas. Dois homens, um de 26 anos e outro de 21, que estavam no apartamento. E três irmãos de 34, 26 e 18 anos, respectivamente. Música 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 Obrigado.